Sala família Diego, ChatGames, tamo junto Família, eu to com uma novidade muito boa pra vocês É o mano, é algo que vocês vão gostar Mano, imagina aqui ó, você tem um cenário, certo? Só que imagina esse cenário aqui Com quadros decorativos Feito em metal Feito em... Mano, em metal, véi, metal Imagina o bagulho feito no metal, no alumínio Tá ligado? Personagem que você quiser Nós tamo com essa novidade, a ChatGames ta com essa novidade A gente não viu no mercado Se a gente viu, foi com um preço muito acima do que nós vamos vender Então eu vou fazer um jet aqui Do que a gente fez Eu, o Charlie sentou, conversou Planejou e decidiu fazer esses bagulhos pra vender Mano, como que a gente vai chamar? Não sei parça, vai ser quadro metálico Personalizado, ó Pode colocar a marca, quadro metálico personalizado ChatGames Cê é louco moleque, zica da balada né? Imagina aqui ó, tirar a placa do Youtube Placa metálico, tirar a placa do ChatGames Aqui, quadro metálico Tirar tudo aqui, ó Mano, vai ficar show de bola Como vai ficar show de bola, Diego? Vou mostrar pra vocês agora Se liguem Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá ligado? Então, mano, vai todos embaladinhos, como vocês viram aí, ó. Tudo com plastiquinho aqui, ó. O Charlie mandou fazer os de anime, tá ligado? Eu não conheço muito bem de anime, só do Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. Mas do resto, parça, ó, do Luffy. Mano, Dragon Ball Z. Olha isso aqui, mano. Olha isso. Você é louco, parça. Monstruosidade, mano. Perfeição, mano. Perfeição. Então, família, é isso. Tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, mano. Mano, uma tá aqui, vai pra presente, tá ligado? Mas o resto, velho, pode pedir que nós vamos ficar com essas aqui. Eu vou postar uma foto no meu Facebook. Tá tudo na descrição pra venda. E das que vai estar disponível ainda, beleza? Então, família, tamo junto. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal se tá passando pela primeira vez. Me chamam no WhatsApp, tá na descrição. O grupo do WhatsApp do Chat Games tá na descrição também. É só clicar no link pra entrar, beleza? Tamo junto, vem com Deus. Até o próximo vídeo. Paz, espero que vocês tenham gostado dessa novidade.